Bem, agora vamos ver como é que podemos transformar um carro que, apesar de já ser uma bomba, vamos tentar fazer algumas alterações. Esta imagem tiramos do Google através da pesquisa Super Cars. Esta imagem está grande e temos dois carros. Nós estamos a ver a 33%, não está a 100%, e por isso vamos ter que recortar o carro por aqui. Utilizamos a palavra-chave Super Cars no Google Imagens e obtenemos este carro. Para recortar, vamos aqui a esta opção, carregamos, e agora vamos selecionar apenas aquilo que queremos. Selecionou, escureceu o que vai desaparecer, e agora tecla Enter. E agora há várias coisas que podemos fazer no carro para tornar o Tuning. Colocar neons, escurecer os vidros, apesar de estarem escuros, mudar a cor ao carro, trocar jantes, trocar faróis, rebaixá-lo, uma série delas. Algumas destas alterações não se aplicam a este carro, porque ele já tem essas alterações. Por isso vamos fazer algumas delas. A próxima coisa que vamos fazer, será alterar a cor. Para alterar a cor, selecionamos o Layer do carro, e vamos aplicar uma máscara, que é este terceiro botão cá em baixo. Depois, com a máscara selecionada, vamos ao pincel, atenção que não é este, é este aqui, e vamos verificar que está a cor preta. Como vem estar aqui a cor preta, e aqui a cor branca. Já vamos ver porquê. E agora, vamos apagar tudo, menos a chapa. Só que para apagar, antes disso, eu vou ter que duplicar este Layer, para poder ficar com dois. Para duplicar o Layer, vou ao menu Layer, ou camada, no português, Duplicate Layer, em português, duplicar camada. Ok? E agora tenho dois Layers iguais, ou duas camadas iguais. Vou desativar uma delas, mantenho apenas a de cima, e é na de cima que eu vou trabalhar. Atenção que aqui seria no carro, aqui seria na máscara. É na máscara que eu quero trabalhar. Pincel preto. E agora vou apagar tudo, e vou deixar só chapa. Aqui o harness, vamos ter que ajustar de acordo com o carro, aqui o diâmetro também. Portanto, através do clique direito, ou então cá em cima. Portanto, vou apagar tudo. Vamos fazer isto um bocadinho mais depressa, só para ver como é que se faz. Portanto, sem muita perfeição. podemos fazer o controle mais, e agora reduzir o diâmetro, para conseguir ir a estas zonas, cá dentro. aqui também. Vamos aqui nesta zona também. Teríamos que fazer zoom, e reduzir o tamanho aqui nesta zona do farol, para ficar completamente retirado. Imaginem que o carro vai para o pintor, e quando eles isolam com a fita, e só fica a chapa à vista, será tal e qual, da mesma maneira que vamos ter que deixar. Só fica apenas a chapa à vista. Claro que aqui, não estamos a fazer com muito rigor, porque demora algum tempo, é só para verem como é que se faz. Vou ficar aqui um bocadinho. Control menos. Terceira mais ou menos parecida com isto. Agora o próximo passo, atenção, é necessário primeiro carregar na tecla ALT, e vamos aqui a esta bolinha preta e branca, e vamos selecionar a opção, Matisse Saturação, em inglês é Hue Saturation. E ativar esta opção, senão não dá. Use Preview Slayer, ou usar camada anterior. Ok? E agora, aqui em cima, no Hue, o Matisse, vamos escolher a cor que queremos ao carro. E ele muda a cor do carro. Como vêem? Vamos supor que quer verde. Cá está. Alteramos apenas a chapa que nós deixamos. Por isso é que é importante deixar apenas a chapa. Porque assim altera-se a chapa. Se não vai alterar também os plásticos. Agora, vamos ativar o layer do carro completo. Convém? Está o carro montado. O que é que aconteceu aqui? Como o layer que está por cima, está sobreposto ao outro que está por baixo completo. Separem que se eu tirar o layer por cima, fica a cor original. O outro está-se a sobrepôr, mas como tem recortado, só tem a chapa. Apenas a chapa está-se a sobrepôr como cor diferente. Este layer aplica a cor a este com a chapa que está recortado e deixa ver por baixo os restantes materiais. Portanto, isto é o primeiro passo concluído, que é mudar a cor. E agora, por último, podemos alterar as cores dos vidros. Para isso, vamos aqui à ferramenta Poligno Laço Tool. Clique direito. Linha de polígonos de seleção. Notifica com este ícone. E agora vamos selecionar o vidro. Dá até para mudar o cor ao vidro. Selecionamos o vidro. Agora vamos ter que fazer CTRL-C, CTRL-V. E agora temos aqui um vidro. Para alterar, vamos agora selecionar o layer, ALT. E agora vamos aqui a Hue Saturation, ou Matriz Saturação. Podemos alterar a cor do vidro. Ele, como é preto, ele está a alterar, embora se note pouco. Se ajustarmos outros parâmetros cá em baixo, nota-se mais a alteração. E agora, cá em baixo, neste Lightness, podemos tornar o vidro mais claro. Já se vê melhor lá dentro. Ou podemos torná-lo mais escuro. Se apenas quiserem escurecer, com esta opção conseguem resolver tudo. Se quiserem escurecer e alterar a cor. Ele está azulado, está esverdeado. Conseguem alterar a cor. Está avermelhado. Depois, por último, podem também alterar as jantes. Para isso, no site tem lá as jantes. É só copiar e colar as jantes em cima destas. Ou podem ir à internet buscar outros carros e recortar as jantes e sobrepor aqui em cima destes. Para nós...